Fala galera, chegando com uma informação importante, o Cruzeiro está próximo de negociar, o lateral faz também a função de zagueiro Giovanni Jesus com o Dallas da MLS dos Estados Unidos, negociação muito adiantada, uma informação até que foi antecipada pelos colegas do portal Deus Medibre, e eu avancei em alguns detalhes, o Cruzeiro deve receber na casa de 8 milhões de reais, vai manter ainda um percentual para uma venda futura do atleta, mas repito, a negociação está muito bem encaminhada e o Giovanni Jesus que fez algumas partidas na Série B do Campeonato Brasileiro, é um jogador que eu considero de muito potencial, mas chegou esta proposta boa para o clube, boa para o jogador e o atleta vai se despedir do Cruzeiro, o Cruzeiro perde aí uma opção na lateral, já está no mercado buscando o lateral, fica no momento com o Wesley e Gasolina, então o Giovanni Jesus muito provavelmente nos próximos dias vai se despedir do Cruzeiro, ele tem que potenciar agora a questão de exames médicos, visto também para entrar nos Estados Unidos, mas a negociação, repito, muito bem encaminhada por um valor na casa de 8 milhões de reais, e o Cruzeiro mantendo o percentual do atleta, portanto, o Giovanni Jesus está indo para o Dallas dos Estados Unidos, vai jogar na MLS. Mais uma informação importante que é sobre contratação, o Cruzeiro tem negociação em andamento para trazer o atacante Matheus Davó, 23 anos, ele pertence ao Corinthians, fez, na minha opinião, uma boa Série B do Campeonato Brasileiro pelo Bahia, marcou nove gols, deu quatro assistências, é um jogador de muita força, muita disposição, e o Matheus Davó, a negociação está em andamento e a chance é boa de ser concretizada. Ele tem contrato ainda com o Corinthians de uma temporada até o final de 2023, e pode vir para o Cruzeiro, tipo nos mesmos moldes, de Matheus Vital, que é outro que está muito próximo de acertar com o Cruzeiro, a negociação do Matheus Vital aí, praticamente finalizada. O Matheus Davó, então, pode ser mais um jogador a reforçar o Cruzeiro na temporada de 2023. Repito, negociação em andamento e com boa chance de ser concretizado, o interesse é real. Claro que as partes não vão confirmar, mas a informação foi bem apurada, e até quase que a gente divulgou em conjunto aí com o pessoal do Goal, o Thiago Fernandes, o Raul, mas eu estava apurando essa história durante a manhã de hoje, e cheguei à confirmação que Matheus Davó pode mesmo chegar para o Cruzeiro na próxima temporada. Aí seria, nos mesmos moldes do Matheus Vital, sem o investimento inicial e pegando o atleta em definitivo. Está falando, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!